Oi, gente! Hoje eu vim, assim, muito, muito feliz trazer a resenha pra vocês desse produtinho da Eudora, que é o CC Cream. Eu sei que já tem um monte de resenha sobre esse produto no YouTube rolando, mas eu queria vir dar uma minha opinião pra vocês sobre ele. E eu comprei esse BB Cream, tá, gente, na lojinha da Shirley, ela tem canal no YouTube também. Eu comprei ele pra mim. Já fazia tempo que eu queria. Há uns 4 meses atrás eu tentei comprar e aí ela não tinha cor, aí depois foi passando tempo e aí agora, como tá esfriando de novo e eu gosto de sempre estar com a pele bem tratada, bem hidratada, bem protegida e com um pouquinho de cor, eu resolvi pedir pra ela esse produtinho e aí ela me mandou na cor Beige Médio. Ele ficou, assim, bom pra minha cor de verão, sabe? Porque no verão eu fico um pouquinho mais bronzeado. Não sei se no inverno eu vou ter que comprar uma corzinha um pouco mais neutra, assim, sabe? O 1 ou o 2, eu não sei quais são exatamente as cores, mas o Beige Médio ficou bom agora pra eu usar, assim, enquanto eu ainda tô bronzeadinha. Eu adorei o produto, tá? Eu vou passar agora um vídeo aplicando ele, vocês vão me ver sem produto nenhum no rosto, mas ele é muito bom. Então, ele diz aqui que para maior praticidade, Neo Etage traz um produto que combina alta proteção solar diária com cor ao cuidado da pele, prevenindo contra o envelhecimento. Com textura leve e efeito mate, não deixa a pele oleosa ao longo do dia. Ele cumpre o que promete, tá, gente? A pele vai ficar um pouco oleosa lá no fim do dia, mas ele realmente não deixa a pele oleosa, não dá espinhas, né? Ele trata a tua pele e a tua pele fica bonita, assim, e cobre as imperfeições que a gente quer disfarçar, o vermelhão, coisinhas assim. É um ótimo produto pra tu usar no teu dia a dia, se tu também não gosta, assim, de usar muito reboco, uma base muito pesada, sabe? Se tu não tem nenhum trabalho, assim, que te exija andar super maquiada, é uma ótima opção. Eu adorei, tô apaixonada pelo produto, não imaginava que eu fosse gostar tanto. Ele tem um cheirinho delicioso, cheirinho de mate, assim, de chá, sabe? Ah, eu adorei o cheirinho muito bom, não irrita, não incomoda o cheiro. Tá, então agora eu vou passar a resenha pra vocês, vou deixar o link da lojinha da Shirley aqui, que eu comprei na lojinha dela esse produto, e eu fiquei muito feliz, assim, quando ela me perguntou se eu queria ser parceira da lojinha dela, né? A lojinha dela ser parceira do canal Guria Maquiada. Eu aceitei, assim, muito, muito feliz, porque eu me identifico muito com a Shirley, ela é uma mulher guerreira, que trabalha, corre atrás, cria os filhos, cuida da casa, cuida do cachorro, papagaio, periquito. Então, eu acho que o perfil dela e do canal dela combinam com o meu canal e com as pessoas que gostam do meu canal. E, então, a lojinha dela vai dar 5% de desconto pra quem usar o cupom Guria Maquiada, tá? Se vocês, assim como eu, não tem revendedora Eudora, porque aqui na minha cidade eu acho que não existe, e se vocês quiserem experimentar qualquer produto da Eudora, gente, olhem a lojinha dela, ela vende Dylos também, olhem a lojinha dela e usem o cupom Guria Maquiada, porque daí quem ganha é vocês, né? Ganha um descontão. Então, é isso. Agora vocês assistam ao vídeo da aplicação do produto. Pronto. Bom, gente, então eu vou fazer a aplicação do CC Cream da Eudora, tá? Ó, eu tô com o rosto limpo, tá? Não tem nada. Vocês podem ver que eu tô com umas marcas de espinhas aqui, ó, que eu tive no mês passado, tá? E elas ainda estão ali. A minha olheira, né, que não me abandona nunca. Os poros, ó, eu tenho os poros bem abertos, tá? Vamos lá, então. Ó, vou mostrar pra vocês a textura dele. Ele é, ó, gente, mais cremoso, e eu gostei bastante disso, porque, por exemplo, o BB Cream da L'Oreal, eu me sujo toda, toda vez que eu vou aplicar. Então, eu tenho que cuidar pra não respingar na minha roupa, alguma coisa assim, tá? Vou fazer a aplicação aqui. Vou passar nesse lado do rosto pra vocês verem como que ele fica. Eu já testei ele essa semana, tá bem quente aqui, bem, bem quente mesmo. O outono chegou, aí deu uma esfriadinha, mas voltou o calor e deu pra suar essa semana, sabe? Então, eu consegui testar ele na minha pele oleosa no calor. Ó, ainda tá sobrando bastante produto. Tô aplicando com um pincelzinho desses pra base mesmo. Vocês podem ver, ó, que a cobertura dele é leve, mas é uma cobertura bem legal pra tu usar no dia a dia. Se tu não gosta, né, de cobertura de base, cobertura mais pesada, assim, sabe? Olha só, aqui eu não tô com o CC Cream, aqui eu tô. Espero que fique claro pra vocês, gente, a diferença. Ó, vocês conseguem ver que ele dá uma boa disfarçada nos poros, nas imperfeições que a gente tem, assim, algum vermelhidão, dá uma leve suavizada nas olheiras. O que eu mais gostei nele, gente, foi o disfarce que ele dá nos poros, assim, eu adorei. Ele fecha os poros, sabe? E fica sequinho na pele. Ó. Ele não seca na hora, tá? Não é instantâneo, assim, que ele seca. Ele leva um minutinho por aí pra secar, mas depois ele fica sequinho. Vou aplicar aqui no resto do rosto pra mostrar pra vocês. E assim, gente, eu testei ele, tá? Eu usei ele, acho que uns cinco dias, mais ou menos, e tava bem quente aqui. Usei ele na correria do dia a dia, né, pra levar a filha no colégio, buscar a filha do colégio, levar a filha no balé, e ir no supermercado, e ir trabalhar. E fui no... Eu tô fazendo aquele curso de maquiagem, né, que eu contei pra vocês, mais um pouquinho. Então, ele aguentou bem o meu corre-corre, assim, do dia a dia, entra e sai, né? Eu acho que se tu aplicar um pozinho, um atificante por cima, a durabilidade dele é ainda melhor. No inverno, com certeza, eu não vou precisar usar nenhum pozinho junto, porque no inverno eu acho que ele vai aguentar super bem sozinho. É que tava realmente muito quente esses dias aqui, tá? Trinta e tantos graus, assim. Ó, não sobrou mais nada na minha mão. Como vocês podem ver, ele rende bastante, e a aplicação dele é super fácil. Não é aquele produto chato de espalhar, que tu tem que espalhar rápido, sabe? Por exemplo, o BB Cream da Natura, que eu gosto, pra usar no verãozão, assim, ele é bom, só que tu tem que aplicar e espalhar ele rápido, porque ele é muito mate, sabe? E esse aqui não. A tua pele fica sequinha, mas ele é fácil de espalhar. Tu pode aplicar ele tranquilo, assim, sabe? Não precisa ser correndo. Então, é um produto maravilhoso, assim, multiuso, né? Que além de tratar a tua pele, deixa ela bonita e uniforme pro dia a dia, ó. Eu tô só com uma camada dele no rosto. E eu adorei, gente, super aprovado, assim. Vou trocar o meu da L'Oreal por ele, porque, infelizmente, o BB Cream da L'Oreal é bom, mas ele me enche de espinhas. Se eu usar ele hoje, no outro dia, a minha pele tá tapada de espinhas. E eu já comprovei que foi ele, já testei várias vezes. Já vi outras pessoas falarem isso dele também. Esse produtinho aqui da Eudora não me deu espinha nenhuma. Pelo contrário, eu senti que a minha pele ficou mais aveludada, assim, mais sedosa, sabe? Com o uso dele durante esses dias. E ele tratou a minha pele, deixou a minha pele bonita, não fez a minha pele ficar mais oleosa. E eu adorei o produto. Tenho que tirar o chapéu pra Eudora. Fiquei bem receosa, quando vi, assim, que lançou, quando vi as pessoas falando. Porque o CC Cream da Boticário eu testei e não gostei. Eu testei na loja. Apliquei ele no meu rosto e fui fazer o que tinha que fazer. Ele não cobre muito bem. E ele deixou a minha pele bem oleosa, assim. Então, eu fiquei com medo, né, pelo fato da Eudora ser do grupo Boticário. Mas não, ele é bem bom. Olha, vocês podem ver que a pele fica bem sequinha. Ó. Ó. Ele não transfere. Transfere pouquíssimo, assim. Claro, no final do dia, gente. Tipo, umas quatro horas depois que tu aplicou ele, a pele começa a ficar um pouquinho oleosa na zona T. Fica mais brilhosa. Mas isso, qualquer produto que eu uso, tem esse efeito na minha pele. Base da Vult, aquela que eu mostrei pra vocês, a Pure Makeup. Qualquer produto pra minha pele, na minha pele, tem mais ou menos essa duração. Nenhum produto aguenta tanto tempo, assim. E... Mas eu senti a falta de ter um produto, assim, multi-benefício, sabe, pra usar na minha pele. Pra tratar a pele, pra proteger a pele. E ao mesmo tempo cobrir. Então, eu fiquei muito feliz por comprar o meu CC Cream. Eu já falei pra vocês, eu não sei se... Eu falei, mas a cor é a bege médio, tá? E se vocês quiserem, vocês deem uma olhadinha na lojinha da Shirley. Encomendem com ela que ela tem. Se vocês não têm revendedor, alguma coisa assim, né? Porque, tipo, eu não tenho revendedor, né? Na minha cidade não existe revendedor Eudora. Então, a lojinha dela foi um achado. Tá? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou finalizar a minha pele. E... Depois eu volto pra falar com vocês. Bom, gente. Então, era isso. Eu finalizei a minha pele. Passei um pozinho HD. Esse aqui, né? O da Dylos. Que ele é só um pozinho translúcido, assim, pra matificar a pele. Batom. Eu apliquei o lindo, maravilhoso, Deuso, rosa marcante da Eudora. Virou meu novo queridinho. Gente, que batom lindo. Ele é fácil de aplicar, não borra, sabe? E ele realmente é bem parecido com o Fled Out Fabulous da MAC. Mas ele é mais fácil de aplicar que o batom da MAC. E cobre super bem. Ele é mate, tá? Ele não é tão, tão, tão mate quanto o da MAC. Mas é, sim, um mate gostoso. Que fica confortável na boca. Dura bastante na boca. Isso é o mais importante, tá? Eu já testei ele essa semana. Já andei usando ele pra saracotear por aí. E eu amei. E nos meus cílios, gente, eu apliquei essa máscara. Que, assim, eu tinha lombrigas. Deu tanta vontade de comprar. E a Shirley me mandou. Que é a Maximize Your Lashes. Eu dou. Ó, essa aqui. Tá? E, gente, amei. Apaixonei. Tô, assim, encantada com os produtos da marca. Olha só o tamanho que fica os cílios. Cês têm noção? E o aplicador dela é pequenininho. Então, tu consegue aplicar no cílio de baixo. Olha só. É muito legal essa máscara. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Ela realmente é tudo aquilo que o povo fala, né? Que o povo diz. Muito boa. Super vale o investimento. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Gente, se inscrevam aqui no canal. Pra vocês receberem sempre em primeira mão os vídeos quando eu postar. Tá? É só apertar ali no inscrever-se. Adicionem o Facebook do canal também. Que é canal Guria Maquiada. E sigam o Instagram. Eu vou deixar tudo aqui abaixo, tá? O link da loja da Shirley. O link do canal da Shirley também. Que é uma pessoa maravilhosa. Vocês vão adorar conhecer ela. Se vocês ainda não conhecem. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários. E lá no Face também. Tchau, tchau. 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 Obrigado.